Se eu me ver, ela é uma merda, né, porque todo mundo é suspeito. Quando eu rodava de Uber, no Guamá, 11 da noite, veio uma grávida, falei, essa porra vai me roubar. Ela, moço, pelo amor de Deus, me ajuda, eu falei, me ajuda, é o caralho. Eu fiquei, minha bolsa estourou, estourou, eu me dou a cara com um pau. Deve ser droga dentro da bolsa esse negócio aí. Olha aí, o pessoal do Guamá.